Hoje o nosso Custom Show vai falar sobre a nossa experiência em Londres em junho de 2016, no ano passado. Já está fazendo um ano que nós fomos pra lá e a gente gostaria de compartilhar com vocês os melhores momentos. Bom dia, na Pauleira, 11 horas. Só pra vocês entenderem, no ano de 2016, a situação não estava muito legal, aqui no Brasil. Quem empreende sabe o quão difícil é você fazer qualquer coisa num período assim. Então a gente estava aí sentado, pensando o que fazer, pensando se ia procurar um emprego, pensando se ia mudar o ramo do negócio, até que a gente começou a falar com a Isis, minha cunhada, irmã do Fábio, que mora lá em Londres. E ela convidou a gente pra ir pra lá, passar um tempo lá. Ela falou assim, ah, vem pra cá, fica aqui um pouco, vem ver as coisas como elas são aqui, passa um tempo aqui comigo. A gente não tinha nada a perder mesmo, já estava tudo perdido na nossa cabeça. Então a gente falou, vamos. E muito prontamente, a outra irmã do Fábio, a Glaucia, ajudou a gente nisso. Aí nossas expectativas começaram a subir, né? Nossa cabeça começou a abrir pra outras coisas e nós criamos um crowdfunding. Ele emocionou demais a gente, nossos amigos, nossos familiares e até pessoas que a gente nem conhecia antes contribuíram demais, gente. Nós vendemos 10 guitarras nesse crowdfunding e conseguimos bater a meta dos 10 mil reais pra poder concluir essa viagem de uma forma tranquila. E como a gente ia deixar a oficina parada por um mês, a gente precisava deixar as contas pagas também e ficar tranquilos nessa London Experience que a gente tem. Mas a gente não podia deixar a nossa oficina sozinha, largada. Saca só essa figura que a gente chamou pra cuidar da oficina da pauleira enquanto a gente ia ficar um mês em Londres. Ai, Fábio, não vai dar tempo. O avião tá quase saindo, a gente tem que entregar muitas coisas pra ontem, tem coisa atrasada, nós não vamos conseguir terminar tudo isso a tempo. E agora? O que a gente faz? A gente precisava de um quebra-galho. Já me chamou? Ô, lobo! Ô, o que é isso? Quem é você? Eu? Eu sou o quebra-galho, cara. Pau pra toda obra, cara. Quebra-galho? Sim, querida. E o que você sabe fazer? Qual é a parada, cara? Olha, aqui a gente tem muita coisa pra fazer. Não me diga! Olha, principalmente pra ontem, a gente tem que consertar a guitarra de número 2, lixar o baço de número 7, limpar a oficina, atender telefone, arrumar as pés, limpar o pai da baula, montar a cigar box, preparar o material do crowdfunding, responder os e-mails. Tem que tentar guitarra. Onde é que eu vim parar? Exatamente. E é o seguinte, já que não tem ninguém, vai você mesmo, você vai ter que ajudar a gente durante esse tempo. Eu! Você! E aqui estão todas as ferramentas que você vai precisar pra fazer todos os serviços e qualquer dúvida que você tiver, é só acessar o nosso blog, porque ela tem muita informação. Sim, senhora! E se você estiver desocupado aí, tem uma lista de coisas aqui pra você fazer. Meu vôo, Fábio, vamos, porque senão a gente vai perder o vôo. Obrigado, a gente se fala, viu? E tem que esperar um pouco! A verba, a verba, a verba! Quando eu chegar lá eu te digo! Tchau, Pia Bragário! Meu Deus! Achei que dá ver Londres. Depois de marrem os anos, meio que já foi em aeroportos, mas a gente está super felizes. E na maior expectativa de fazer Londres tirar o pé do chão. A comodidade da Zona da Zona da Zona da Zona da Zona. Chegando lá, a Isis foi buscar a gente no aeroporto. Ela e o Marcos mostraram, no primeiro final de semana, muitos lugares legais pra gente lá. e foi aí que a gente começou a sacar como as coisas funcionam, mais ou menos, lá em Londres, pra que na semana seguinte a gente começasse a fazer a programação que a gente tinha planejado sozinhos. E aí, o cara agora eu não me lembro, cara. Era banho de tinta ou banho de sol? Vai ficando quentinha aí que tá. Eita, vida difícil! Cara, maior sossego esse trampo, cara! Eu pensei que ia ser pauleira, cara! Pensando bem, acho que eu vou mudar o nome da empresa. Quebra galho! Concertos em geral! Cara, cadê os clientes, cara? Será que vem alguém aqui hoje, cara? Já estou no uniforme. Tô bonitinho. Chega aí, galera! Cara, isso aqui é o guarda-costas, cara. Oi! Tudo bem aí? Bum! 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 Cara, tô me comunicando, cara! Tô me comunicando, cara! Tô me comunicando! Bum! 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 Eu não sei! Nós fomos visitar a Marshall Amplificadores. A Marshall, ela não fica em Londres. Então, o que a gente fez? A gente pegou um trem até Milton Keynes. Uma viagem linda. Dá pra você ver toda a paisagem enquanto você tá no trem. Super confortável. E a gente agendou esse tour. É um tour que você faz pela fábrica da Marshall. Porque se você tiver a possibilidade, tiver na Inglaterra, é só agendar e você é recebido por uma pessoa que vai te instruir, vai te guiar pela fábrica e mostrar como são feitos lá os amplificadores de boutique, eu diria. Que é muito bacana. Eles mostram todo o processo de confecção. Você tem acesso a muita informação ali e vale muito a pena. A gente curtiu muito. Acabamos de sair aqui da visita da Marshall. Gente, sensacional! O Phil fez um tour com a gente maravilhoso. Teve um factory tour, um business tour. Falamos de negócio, falamos de amplificadores, falamos da história, falamos de várias coisas. Durante uma hora do dia dele, pra explicar pra gente como a coisa funciona. Então ele trabalha pra propagar a marca, né? Eles são abertos. Eles te abraçam. E eles mostram. Ele mostra a fábrica inteirinha. Então, se alguém de vocês estiver pela Inglaterra, é fácil de vir. Tá, é... Ble... 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 Oh, Marshall. Marshall. Bom, o cara tá arrumadinho já, com a cabeça da Paulena, tão bonitinho. Eu me amo. Cara, mó poeira, cara. Eu acho que eu vou começar limpando por aqui, viu? Agora, pensa num estúdio diferente. Então, esquece. Porque você não tem como imaginar um estúdio dentro de uma embarcação, ancorada numa doca. Uma doca, assim, que a gente conheceu sem querer. A gente tava passeando com o Marcos e com a Isis. Encontramos um barco ali escrito Lightship Studios. Aí a gente pensou, será que rola a gente entrar lá? Entramos em contato com a pessoa responsável pelo estúdio. Marcamos uma visita pra fazer fotos, pra conhecer. E foi muito legal. Fomos muito bem recebidos. Música 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 E aí, tá gostando do Custom Show? Pra gente tá sendo uma experiência muito legal fazer. Só que a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que você curta, que você compartilhe. Dá um joinha aí embaixo, assina no sininho pra quem quer receber, quem quer receber assim que a gente postar um vídeo. Comentar também é muito importante pros vídeos, pros vídeos crescerem, pros vídeos serem distribuídos pra mais pessoas. Isso ajuda. Quem sabe assim a gente não muda um pouquinho esse cenário de péssimos conteúdos, de péssimas músicas. E vamos mostrar coisa legal, vamos fazer coisas legais. Paz, amor e rock'n'roll sempre. Falou. Música 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 Música